Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo pra você, e vamos aqui ao tema de hoje. Eu vou provar aqui no vídeo, eu vou provar aqui no vídeo, que viagem no tempo é real. Não é porque a Terra é plana que a gente tem que descartar todas as teorias da ficção científica, não. Eu vou provar pra vocês aqui no vídeo, que viagem no tempo é real. Inclusive, existem centenas aí, milhares de cientistas pesquisando a viagem no tempo nesse momento. E eles nunca conseguiram provar. Eu vou provar aqui que viagem no tempo é real, meus amigos. Beleza? Então já deixe seu like aí e bora aqui pro vídeo, tá? Primeiro vamos ver o conceito de viagem no tempo. O que é que se lembra aí do DeLorean, né? Pois é. A hipótese de... a hipótese de a gente ter que mudar já, tá? É realidade, tá? A hipótese da viagem no tempo se refere ao conceito de mover-se para trás ou para frente, né? Atrás de dois pontos diferentes no tempo, em um modo análogo à mobilidade do espaço-tempo. Algumas interpretações de viagem no tempo sugerem a possibilidade de viajar atrás de realidades paralelas. A possibilidade real de uma viagem no tempo é, hoje em dia, praticamente nula. Eles não acreditam na ciência deles. Eu vou provar aqui. Ao ponto de vista prático, devido ao fato de que as partes responsáveis pela descoberta de meios para se efetuar uma viagem temporal não terem conseguido ainda produzir a suposta tecnologia capaz de possibilitar ou resistir à viagem, né? Então, basicamente, é isso aí. Mas existe, sim, já a tecnologia, ok? E eu vou mostrar agora para vocês. É o momento histórico aqui que está acontecendo agora nesse vídeo, ok? Então, divulguem o momento histórico da ciência que alguém vai provar a viagem no tempo, beleza? Eu vou provar agora para vocês. Quem que lembra aí do Roadster, né? Do carro que o Elon Musk enviou para o espaço? Pois é, vocês sabiam que praticamente eles não sabem onde é que está esse carro, né? Eles dizem que está ali a 300 milhões de quilômetros da Terra, em direção à Marte. Mas, na verdade, meus amigos, por que eles não sabem onde é que está esse carro? Porque esse carro, ele entrou por uma fissura no tecido espaço-tempo, conhecido como buraco de minhoca. E ele viajou para o passado, exatamente em 1981. E eu vou provar agora para vocês, né? Vamos aqui só dar uma relembrada, né? Nesse momento histórico da ciência, né? Olha aí que bacana, né? Tão real que parece fake, né? O Elon Musk, né? Falou, né? Pois é, não. Isso aí é real, tá, meus amigos? Isso aí é real, né? É real isso aí, ó. Ok? Vamos lá. Olha só que imagem. Olha que imagem incrível, né? Nós podemos ver aí as estrelas, né? Incrível mesmo. Vamos lá. Beleza. Já deixa seu comentário aqui, o que você acha de viagem no tempo. Beleza. Olha aí que imagem, meus amigos. Nossa, cara. É de emocionar a gente, olha. É de emocionar a gente. Eu fico emocionado, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá que eu vou... Desculpa aí a minha emoção, cara, que é um momento histórico, cara. É um momento histórico. Beleza, né? Olha que incrível, cara. Que incrível. Então, meus amigos, o que aconteceu? Depois que o Roadster aí, o carro da Tesla, que foi enviado pela SpaceX, o dono, ele foi para o espaço, ele encontrou uma fissura no tecido espaço-tempo. E quando ele chegou lá em 1981, eu nasci em 81, ok? Só que, como a gente já está em 2022, o que acontece na viagem no tempo, fica lá em 1981. Só que, como nós estamos aqui, para nós, nós não estamos sabendo do que está acontecendo lá, ok? Porque é uma viagem no tempo. Apesar de estar em 1981, está acontecendo nesse instante essas coisas em 1981. E o que aconteceu, tá? Apareceu no céu o Roadster, nos céus de 1981. A população, a humanidade, ficou tão impressionada com esse feito do Elon Musk, ficou tão impressionada que eles fizeram até um filme. E, exatamente, fizeram um filme em homenagem a esse feito, a viagem no tempo, ao Elon Musk. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora. Eles chegaram a fazer um filme, meus amigos. Vamos ver aqui. Então, está aqui o filme que eles fizeram em homenagem a esse momento histórico que está acontecendo agora, só que em 1981. A viagem no tecido espaço-tempo do Roadster, do carro do Tesla. Então, vamos ver? Olha só. Isso aqui é a prova, é a prova definitiva da viagem no espaço-tempo. Ok? Vamos lá. Olha só que interessante. Olha aí. Olha só. Está um carro aí, cara. É um filme em homenagem que eles fizeram. Olha só que interessante. Olha só que legal. Você pode ver as estrelas lá no fundo. As estrelas. Vamos lá. Olha só que legal. Olha isso. Olha isso. Meus amigos. Olha só. Que bacana. Ok? Muito interessante. Muito interessante. Olha esse frame aqui. Ok? Olha esse frame. Agora, olha esse frame aqui. Beleza? Olha aí. Se ligaram? Se ligaram? Se ligaram aí, galera? Ó. Se ligaram? Olha aí. Viram? Né? Terraplanista vai dizer assim. Ó, Ale. Pelo amor de Deus, Ale. Ainda mais tu, Ale. Pô, pera aí, cara. Terraplanista vai vir com esse assunto aí. Né? Terraplanista vai chegar assim. Pô, Ale. Ainda mais tu, Ale. Pô, o maconheiro lá. O Elon masconheiro, cara. Ele viu aí, né? O Elon Musk. Ele viu esse filmezinho aí, cara. De 81. E pegou a ideia pra enganar o gado. Enganar os trouxas. Não tem carro nenhum lá em cima, lá não. Não tem carro nenhum no céu. Olha pra cima aí. Tu acha que tem um carro no céu? Né? Não, cara. Ô, meu. Pera aí, cara. Eu fico chateado com essas coisas aí, cara. Eu fico chateado, cara. Deixa eu esclamar lá de sonhar um pouco, cara. Tô ajudando eles aqui, cara. Alimentando os sonhos Star Trek deles, cara. Com viagem no tempo, vocês vão vir com esse negócio aí, cara. A gente não deve destruir sonhos de ninguém, cara. Ah, cara. Para com isso aí, meu. Para com isso aí, cara. Vamos deixar o pessoal sonhar, velho. Né? Você acha mesmo, cara, que o Elon Musk seria capaz de fazer isso, cara? De pegar a ideia de um filme de 1981, velho? Não faça isso com os Globoloids, não, cara. Eles vão ficar com raiva de nós, velho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Amém.